O que foi pra você esse dia aí? Então cara, dia longo, eu comecei na primeira meia parte da prova, eu tive problema, problema de navegação e tal E acabei desconcentrando e tal, e acabei, na outra metade da prova eu disse, cara, o que aconteceu, aconteceu Eu vou começar uma vida nova daqui pra frente, e assim eu fiz Chegando no abastecimento no quilômetro 200, eu vi que também, eu tava dentro da prova Muita gente também teve problema, e aí eu fiz isso, fiz a parte final da metade da prova, fiz bem concentrado, deu tudo certo Meu objetivo aqui é cada dia ficar entre os 5, acredito que assim eu consigo ter um bom resultado final Hoje consegui novamente, onde consegui, hoje fiquei entre os 3 E é isso aí, é descantar que amanhã é um dia longo Parabéns, obrigado Valeu